Amona! Obrigada! Ai, meus fãs italianos estão todos aqui! Dois por mim! Eu não sei o que eu faço aqui na Itália! Ai, cadê o segurança? Eu não consigo caminhar aqui na Itália! É grátis para todos! Você tava filmando o outro? Gente, meus fãs me encontraram aqui! Tudo bom! Ai, Brasil! Ai, Brasil! Tudo é Brasil!